Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre as novidades que acabaram de chegar no OpsiCred. A cooperativa Sicred oferece para seus clientes uma conta digital completa em um cartão de crédito cheio de benefícios. Continue assistindo este vídeo e saiba mais sobre a conta e cartão Visa Gold OpsiCred. E antes de mais nada, curta e compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá bom, gente? A OpsiCred oferece uma conta 100% digital, através da qual você participa de uma cooperativa ao aderir pagando uma cota básica no valor de 20 reais, tá? Esse 20 reais é a taxa de integralização de capital, tá bom, gente? Na verdade, é uma instituição financeira cooperativa, através da qual você consegue poupar uma graninha quanto utilizar os serviços financeiros tradicionais. A cota capital que você paga ao aderir ao OpsiCred dá direito de ser um dos donos da cooperativa e pode participar das decisões, inclusive eleger os seus representantes. O OpsiCred oferece duas modalidades de contas digitais. A primeira delas é a essencial. Essa dá direito a 4 sacos gratuitos por mês, depósito via boleto, transferências ilimitadas entre contas Cicred e OpsiCred e cartão de débito grátis. Ao pagar R$ 9,90 por mês, o cliente tem direito a transferências ilimitadas de cartão de débito e de crédito sem anuidade. Essa é a oferta do OpsiCred, que além de transferência grátis, também oferece o cartão, né, gente? Que é um Visa Gold sem anuidade. Mas o bacana, gente, é que alguns clientes aí do Cicred estão tendo o benefício de ter a conta totalmente gratuita. E talvez quando você for abrir a conta agora, né? Você também possa ter esse benefício da conta digital e cartão de crédito totalmente gratuita aí do OpsiCred. Mas a novidade bem legal que chegou no OpsiCred se chama Boomerang. Com essa oferta, o cliente pode juntar pontos e trocar por dinheiro que é acreditado direto na conta. Muito bom isso, né, gente? Para participar é muito simples. É só entrar no aplicativo e aderir à promoção. A partir da adesão, você já começa a ganhar pontos com todos os serviços executados no aplicativo e também em compras com seu cartão de crédito e débito também. Cada atividade acumula um ponto. E existe um nível que o cliente vai subindo de acordo com a quantidade de pontos juntados nos últimos seis meses. Começando pelo nível roxo. Em seguida, vem o nível azul. E finalmente, o maior nível, que é o verde. O melhor, gente, é que o programa é gratuito. E para participar, é só entrar no app e entrar no ícone Boomerang. Em seguida, ler os termos e clicar em fazer parte. Depois que fizer a adesão, dá para ver qual o seu nível atual e ver suas recompensas e também verificar quais os desafios estão esperando por você. Então é isso, galera. Está aí para vocês. Cartão de crédito Visa Gold e Conta Digital, o Opsicred. E agora com o programa de pontos que devolve dinheiro para você. Quem tiver interesse em ter essa conta, é só entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e fazer o cadastro, tá bom, gente? Lembrando que o Opsicred ainda não está presente em todas as regiões. Mas na hora de entrar no site, já dá para saber se tem Opsicred em sua cidade. Caso ainda não tenha, infelizmente, não será possível abrir a conta. E outra coisa, gente. Não tem como ter o cartão sem abrir a conta. E só receberá o cartão Visa Gold se o cliente for aprovado na análise de crédito. Quem não for aprovado, receberá apenas o cartão na versão débito. Então é isso, galera. Agradeço por terem assistido este vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.